Oi gente, tudo bem? Espero que eu não esteja com pão no dente Acabei de comer um sanduba cheio de bacon Muito bom O vídeo de hoje é testando os baragodeco lá do Instagram Que tem um tempo aí que eu não faço Ou não? Nem lembro a última vez que eu fiz Esse vídeo tá ficando um pouco escasso Porque os truques estão começando a acabar E vocês continuam me marcando Mas a maioria eu já fiz aqui no canal Antes de continuar o vídeo Eu quero pedir pra você me seguir lá no aplicativo Hype Star Que é um aplicativo de vídeos Só que são aqueles mini vídeos Você pode botar vários efeitos Vários filtros Aquele efeito chromatic O chromatic Não sei exatamente o nome Que a gente bota em foto no Instagram Lá dá pra botar no vídeo E eu vou deixar o link do meu perfil aqui no box de informações Vai lá que eu vou começar a postar vários vídeos E agora vamos pro assunto principal Que é testando esses truques estranhos Ai Jesus Cristo Bom, depois de quase ter um ataque cardíaco Vamos começar Primeiro truque Eu tenho certeza que vai ficar ruim, gente Eu tenho certeza Só tô fazendo que vocês me marcam muito nesse Que é isso daqui, né? De passar manteiga Mas o meu tá limpo, tá? É novo E é pra usar pra passar base, né? Que agora tem os pincéis de silicone pra passar base Então eu creio que tenho inventado essa ideia Pra tentar reproduzir o pincel Algum desocupado inventou Falta do que fazer E eu ainda tô imitando Vamos lá Sabe o que eu acho engraçado? Vou dar a gente Que nesses vídeos do Instagram Eles gravam passando Aí corta A base já tá linda, maravilhosa Ou seja Tão fazendo a gente de besta Olha isso Não dá pra passar assim, tá? Se você passar assim Vai ficar na marca Tem que fazer assim Olha Tá espalhada Não tá aquela coisa maravilhosa Ela comou em alguns lugares Mas quem olha Eu não imagino que eu usei esse troço aqui De manteiga pra passar, né? Olha só Mas não é uma coisa que eu vou aderir pra minha vida, não Agora o que vamos fazer? Esse daqui eu já acho que vai dar certo Não que o outro não tenha dado, né? Deu certo também Achei que não tava funcionando Alô? Ok A gente vai cortar uma esponjinha dessas ao meio Pra poder fazer as marcações do contorno Eu vou usar essas daqui Que elas são um pouco menores do que o tamanho normal Porque eu não quero cortar as minhas, entendeu? O dinheiro não é capim, não Vai cegar a tesoura Ué? E acho que tem que cortar com estilete, gente Não tá dando certo não Daí eu vou sujar a minha esponjinha no contorno aqui Vou sujar a minha esponjinha nesse contorno E vou carimbar Só que eu cortei a esponja toda torta Será que vai dar certo? Agora vai Assim, qual a intenção disso? Não entendi Não pode fazer com pincel? É difícil? Bem que nem com pincel eu consigo fazer O contorno em creme Assim Não entendi Era pra já sair esfumado? É o que? Era o que? Era pra... Mas aí eu vou ter que espalhar de qualquer jeito Não vai dar pra eu bater a esponja assim Só se a minha esponja é muito ruim Ó Não gostei Pior que esse eu achei que ia dar certo Será que o problema é a minha esponja? Caraca Eu fiz a sobrancelha na era fundida Agora que eu tô lembrando aqui Que o outro truque é de sobrancelha Ué, ah não Vou ter que tirar tudo Ai cara, é brincadeira Enfim, esse próximo truque Todo mundo me marcou Que é de fazer a sobrancelha com a pinça Ela fez assim Nossa, já vai dar errado Eu tenho certeza Eu vou pegar esse produto aqui que eu tenho Que é tipo um líquido Pra preencher Vamos lá Já passei o produto aqui e... Não Não, não, não Não deu Só foi até aqui É De novo Quem inventou essa ideia, gente Porque a menina do vídeo Ela é asiática As sobrancelhas dos asiáticos São retas Não tem essa curvinha Que a nossa tem Geralmente é reta assim Vem só com uma pontinha Assim pra baixo Por isso que no dela Deu certo Agora no meu não Tem que fazer uma volta Aqui Nem se fosse reta É dar certo Quando tem jeito Pra fazer Último truque também De sobrancelhas E é do mesmo vídeo Você abre o grampo Passa lápis De sobrancelhas Aqui E... Carimba Isso é o primeiro Que eu tentei Do nada Ela já aparece Com a sobrancelha bonita Agora é o que eu vou fazer Agora Passei o lápis Aqui Vamos lá Atenção Chocante De novo De novo Gente Não tô vendo Diferença nenhuma Vou usar lápis preto Pra fazer Essa Essa bagaça Vamos ver Mas vai ficar muito escuro Não dá Agora Eu tô enxergando Uma linhazinha Uma coisinha de leve Quase nada Mó trabalheira Meu Deus Aí É muito trabalho Já tinha dado tempo De eu preencher Minha sobrancelha Agora eu caguei Estraguei Não Acho legal Que funciona Só pra essa parte Aqui Pra essa Só funciona Pra essas partes Aqui Se você não tem coordenação Mas essas daqui De baixo Já não Não dão tão certo Porque não são tão retinhos Ou então Minha sobrancelha tá torta Bom gente O vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece De clicar em gostei E se ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau